Ajeitou para o D'Alessandro, vai tentar na área, grande bola para o Vink, entrou livre, limpou, vai marcar, meteu para o gol, é gol! Arangues, gol! Do Internacional Arangues! Que bola do D'Alessandro, que bola do D'Alessandro! Atravessou de um lado para o outro, ele entrou livre, o chileno. Entrou, limpou para a canhota e bateu para o gol, sem chance para o goleiro para abrir o marcador. Na marca de 24 minutos e o jogo do primeiro tempo, o Inter vai quebrando o tabu aqui na vila. Vai quebrando o tabu, vai fazendo história o Colorado. O Charles Arangues, ele faz a festa, depois de um lançamento primoroso, sensacional do D'Alessandro. E a bola foi para a rede do Aranha, festa colorada, festa vermelha. História, o Inter vai fazendo hoje na vila Belmiro. No 2 de novembro, o Inter vai quebrando o tabu. Jamais derrotou o Santos a vida e hoje está fazendo uma zero. Charles, Charles, Príncipe, Charles Arangues. Um para o Inter, zero para o Santos. O peixe está sendo fritado na vila. Está livre de marcação, carregou, provoca o gol, ajeitou o Lucas Lima, dominou, devolveu a bola para o Cicinho no fundo, cruzou o toque para o gol do Gabriel. É gol! Gol do Santos! Gabriel! Gabriel, cruzamento no fundo do Cicinho na tabela com o Rabinho. E apareceu o Gabriel, desviando para o fundo da rede do goleiro Alisson, uma 17 e meio da etapa complementar para empatar o jogo na vila Belmiro. É, empate o Santos e o Inter não está quebrando o tabu, consequentemente, aqui na vila Belmiro. Um para o Inter, um também para o Santos. Gabriel, Gabigol! Três na bola, três na bola. Fala aí, Cláudio Vink. Cláudio Vink, Arangues e Fabrício. Os três na bola. Elance em dois toques, atenção. Se mexeu, Aranha não pode. A bola vai ser tocada, Cláudio Vink encostou, Arangues bateu, é gol! Gol! Do Internacional, Charles Arangues! Ele não é o príncipe, ele é o rei do jogo! Ele é o rei do jogo! Para quebrar o tabu na vila Belmiro! Para acabar com essa história que o Inter não ganha do peixe aqui! Charles Arangues, no lance em dois toques dentro da área. O Vink deu um totózinho nela. E o Arangues encheu o pé para o gol arrasante. E a bola foi para o fundo do barraco do Aranha. Caiu o barraco do peixe! Caiu o barraco do Aranha! E Arangues, ele é o príncipe do Inter, mas é o rei da vila Belmiro hoje! Ele é o rei do jogo! E o Inter está fazendo dois a uma 35 minutos de etapa complementar. Caiu o tabu, caiu o peixe, caiu o barraco do Aranha. Charles Arangues faz a festa com a galera do Internacional! Dois para o Inter, um para o Santos! O Inter está na frente de novo!